Fala pessoal, vou estar mostrando aqui a vocês fazendo colheita de tomate cereja Olha aí como tão bonito Vou mostrar pra vocês aqui direitinho Tomate cereja bem vermelhinho Vou focar aqui Vou botar aqui nessa vasilha Tirar mais aqui Por enquanto só estou com esse pé produzindo Mas eu tenho outros pés ali Que tem tomate, mas estão verdes Outros estão começando a ter o fruto Olha aí como tão bonito São bem doces esses tomates O bom dele é que você tira maduro Aí ele fica bem bom, bem doce Vou tirar esse outro aqui Aqui o outro pé Esse aqui é o outro maior que eu tenho Fora aquele que eu estou colhendo Vasozinho pequeno de 8 litros se não me engano Olha aí que tomate legal Cuidado pra não derrubar os verdes Se tirar o verde ele madurece Mas é bom tirar ele já maduro A colheita foi pouca porque Quase todo dia eu estou tirando E como é só um pé Você pode perceber que tem bastante verdes Muitos verdes Eu já tirei bastante Esse aqui ainda não madureceu nenhum Mas já estão perto Tá o fruto pré-enchido Olha aí como tem mais Mais aqui Além de vaso Eu também plantei alguns espéritos aqui no chão Olha como também grande Tá bem florido Já começou a produzir Mas foi Deixa eu ver se tem algum Tem alguns ali Alguns ali ó Poucos ainda Esses aqui são mais novos Um pouco E como eu sempre gosto de ter tomate em casa Tem aquele lá mais velho né Que está produzindo Tem um pequenininho aqui ó Prontei há poucos dias Daqui a alguns meses Vai estar produzindo tomate também pra mim E fora esse Eu tenho mais aqui ó Mais dois Ó Numa garrafa pet de 5 litros Pra vocês estarem em casa ver Que dá certo também ó Daqui a pouco até começou a produzir Alguns tomatezinhos ali Aqui ó Daqui a pouco também vai estar cheio de tomate aí Os pés de pimentão aqui E esse aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ó Dica rápida De ter tomate cereja em casa Muito bom Vocês aí que gostam de tomate cereja Que compra no mercado Sabe que é caro né E você tendo a sentir graça E natural Melhor ainda né E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu meus amigos Até mais